O Tênis Internacional tem um novo número um do mundo, porém, quem está brilhando mesmo é Rafael Nadal. Daniel Medvedev, com mérito sem dúvida alguma, assume nesta segunda-feira a liderança do ranking, porque, em primeiro lugar, Novak Djokovic não foi além das quartas de final em Dubai. Ficou devendo o Sérvio no seu retorno, o único torneio até agora que disputou na temporada, desde novembro, nas finais da Copa Davis, ele não participava do circuito, e não foi tão bem. Fez até duas primeiras partidas em que se demonstrou muito solto, mas contra o Iri Veseli, um tcheco canhoto experiente, que já havia ganhado dele no único confronto anterior entre os dois, o Veseli jogou um tênis de primeiríssima qualidade, foi muito agressivo, arriscou o tempo inteiro, usou o seu fato de ser canhoto e de jogar muito bem na rede, e acabou surpreendendo Djokovic, que não jogou tão mal assim, mas falhou justamente nos chamados pontos importantes, um campo em que ele é tão especializado, e aí a gente pode até admitir que essa falha veio pela falta de ritmo de competição. Medvedev, portanto, assume o posto número um nesta segunda-feira, vai ser o primeiro tenista fora dos quatro, do chamado Big Four, dos quatro grandes do tênis, desses últimos tempos, de 18 anos, ele assume esse posto, e muito provavelmente vai permanecer algumas semanas ali, porque Djokovic não poderá jogar em John Wells e nem Miami, pelo menos de acordo com as regras atuais, e muito provavelmente também já estaria fora de Monte Carlo, que é em território francês, e exige vacinação completa para a entrada. Djokovic prevê-se que, num momento, que ele só poderia jogar Marrakech e Belgrado no Saibro, com alguma chance ainda de entrar em Madri ou Roma, e Roland Garros, se as regras na Europa forem um pouco mais flexibilizadas em relação à exigência de vacinação. Mas quem está brilhando mesmo, minha gente, é Rafael Nadal. Outra campanha excepcional, claro, teve três primeiros jogos um tanto tranquilos, né, Acapulco, mas quando ele enfrentou o Medvedev, Medvedev já então, sabendo que seria o líder do ranking, né, porque naquele mesmo dia o Djokovic já havia perdido, Medvedev foi completamente dominado pelo Nadal, teve até uns grandes momentos na partida, um game maluco de 20 minutos e uma série de vantagens, de sete breakpoints que ele não conseguiu quebrar o serviço do Nadal, mas o mérito todo e absoluto do espanhol, jogou agressivo, criou grandes alternativas, o curtinha, voleio, saque voleio, Nadal deu um verdadeiro show nessa partida, e justamente contra quem estava ali naquele momento assumindo a liderança do ranking, para mostrar que qualidade ele está jogando neste momento aos 35 anos e com três títulos consecutivos sobre a quadra sintética, que é claro, não é a sua melhor, mas ele está muito longe de não ser um grande jogador de quadra dura, Nadal sempre jogou bem na quadra dura quando ele estava fisicamente em condições. No meio disso tudo, Felipe Menigene e Rafael Matos conquistaram o seu segundo troféu de nível ATP, um grande resultado para o tênis brasileiro, foram muito bem lá em Santiago, eles haviam ganhado justamente um ano atrás o ATP de Córdoba, defenderam os pontos inclusive na semana em que batiam os dois eventos, olha, eu acho que a gente pode apostar muito nessa dupla, o Rafael Matos devolve bem, é canhoto, bastante criativo, Felipe Menigene saca bem, roleia bem, precisa talvez melhorar ainda um pouco mais a devolução, mas são dois jogadores, uma parceria aí que promete bastante para o tênis brasileiro. E por falar nisso, este final de semana é o assunto deste podcast, temos Copa Davis Brasil e Alemanha no Rio de Janeiro, quadra de saibro no estádio Marister Bueno, criado para os Jogos Olímpicos do Rio, foi montado então a quadra de saibro ali, iremos receber a Alemanha, que de última hora ainda por cima consegue o reforço importantíssimo de Alexander Zverev. Para falar de tudo que cerca esse grande duelo, o podcast convida e conversa agora com o capitão brasileiro, Jaime Oncins. Jaime Oncins, capitão brasileiro da Copa Davis, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez no podcast do Sete Tênis Brasil. Oi, obrigado mais uma vez pelo convite, o prazer é meu aqui estar batendo esse papo com você. O Brasil vai enfrentar a Alemanha no saibro, uma quadra de saibro construída especialmente ali no Centro Olímpico, para essa competição, Rio de Janeiro, nível do mar, e espera-se calor. Me conta como é que se deu essa opção de piso local, como é que foi isso decidido pela equipe? Logo quando saiu o sorteio, que nós jogaríamos no Brasil, veio a opção do saibro, que é onde, na verdade, os nossos jogadores gostam de jogar, eles cresceram jogando no saibro, e não é o que o time da Alemanha não sabe jogar no saibro, eles também sabem jogar no saibro, mas eu acho que era a quadra que mais poderia nos favorecer. Tanto que o Thiago Monteiro jogou bem esse ano no Rio Open, o próprio Wilde, antes da pandemia no Rio Open, também teve bons resultados, depois do saibro de Santiago, enfim, o Felipe também teve um bom resultado aqui no Rio, o Bruno esse ano foi a final do Rio Open, enfim, acho que o saibro realmente, na grande parte das vezes que nós jogamos com a Alpa Davis no Brasil, foi o piso escolhido, então foi uma decisão em equipe, onde a gente achou realmente que essas condições seriam mais favoráveis ao time brasileiro. O que você tem visto dos seus jogadores convocados? Eu sei que você não vai falar, mas me parece meio óbvio que o Thiago Monteiro vai ser o titular de Simples, nos dois jogos, número um do Brasil, e você vai contar com a dupla máxima, Bruno Soares e Marcelo Melo, ficaria então uma dúvida aí, sobre quem seria o segundo jogador de Simples, mas me conta de qualquer forma, como é que você avalia o momento dos seus convocados? Olha, o momento eu acho que é bom, eu acho que o, como eu falei antes, o Thiago jogou bem, jogou bem os torneios do saibro, o Wilde ele vem aí ainda buscando aí seu melhor momento de volta, teve bons momentos antes da pandemia, Copa Davis, eu acho que o Copa Davis ele mostrou, naquele confronto contra a Austrália, um jogador super perigoso, o Felipe também, o Felipe todas as vezes que ele foi convocado, ele sempre correspondeu, a nossa dupla é a parte mais experiente do time, com o Marcelo, o Bruno, então eu acho que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento, aquele momento de volta, ao circuito, aos torneios, à rotina, e os nossos jogadores eles estão indo bem, eu acho que Copa Davis é uma competição diferenciada, onde eles podem, e já mostraram algumas vezes, que podem se superar, e é o que eu espero nesse próximo confronto. E o time alemão, Jaime, recebeu um excepcional reforço de última hora, já que o Alexandre Sverev, número 3 do mundo, decidiu vir ao Brasil, já está aí no Rio de Janeiro, para os jogos, o que é que muda com a presença do Sverev no time alemão? Bom, com essa mudança aí do Sverev, agora entrando, acho que aumenta mais a responsabilidade do time da Alemanha, aumenta ali a pressão pela vitória, acho que se você tem um jogador como o Sverev no seu time, as suas responsabilidades acabam ficando de frente, acho que do nosso lado, nós temos que fazer o nosso papel, se preparar bem nesses próximos dias, e continuo acreditando ainda muito no nosso time, continuo acreditando que nós temos chance sim, de surpreender esse time da Alemanha, e é melhor ainda jogar com ele completo. A Copa Davis mudou, né Jaime, e agora os jogos são em melhor de 3 sets, isso obviamente causa uma grande diferença, eu imagino que os jogos de 3 sets sejam muito mais intensos, e tensos para os jogadores, já que o limite ali de erros, o limite de recuperação fica obviamente menor, e diante disso me diz, como é que fica essa situação, para os jogadores, para o capitão gerenciar isso, e qual o papel que a torcida pode ter nessas situações? Olha, mesmo essa mudança de 5 para 3 sets, eu acho que, como você falou, deixa o jogo mais intenso, e a margem para você começar mal, diminui muito. Antes, numa melhor de 5 sets, às vezes você podia começar um pouquinho mal o jogo, às vezes um pouco mais nervoso, e de repente ia entrando aos poucos, e dava tempo de recuperar, agora não tem muito essa margem, agora é melhor de 3 sets, jogo curto, então você tem que começar bem, tem que estar intenso, e sempre, sem dúvida nenhuma, a torcida é um fator muito importante de Copa Davis, aliás, é o que sempre fez uma diferença muito grande, lembro muito bem no nosso confronto contra a Alemanha, aqui no Rio de Janeiro, a participação da torcida foi espetacular, e fundamental para dar aquela energia a mais para o time brasileiro, e é o que eu espero aqui essa semana, eu espero que encha essa quadra, a torcida participe bastante, empurre esse time brasileiro, que a gente vai precisar e muito, desse apoio da torcida, que sempre foi um jogador a mais, nas competições de Copa Davis. Ao jogar em casa, no Saibro, com a torcida, o Brasil tem uma chance real, de passar para a fase final, do grupo mundial da Copa Davis, que vai ser realizada em setembro, nessa mudança de calendário, que a Davis teve para 2022, e obviamente isso seria um resultado espetacular, para nós brasileiros. Me diz, Jami, como é que fica para trabalhar, para conter essa ansiedade natural, que vai acabar atacando os jogadores? Copa Davis sempre traz uma ansiedade diferente, eu acho que é a única oportunidade, que o jogador de tênis tem, para se jogar em equipe, sempre tem que se aproveitar ao máximo, isso daí, os jogadores deixam a sua individualidade de lado, em prol maior, em prol do time, isso sempre aconteceu, e tenho certeza que agora vai ser mais uma vez, as chances são boas, independente de qual time que for jogar, eu acho que está um confronto, onde tinha até 50% de possibilidade de uma vitória, e todo detalhe vai fazer a diferença, eu acho que é importante os jogadores, a gente começar aqui nesses dias, já trabalhando nisso, trabalhando em deixar todo mundo bem preparado, para os dias do confronto, e saber que, assim, eu não quero, eu quero aceitar assim, olha, não é que eu quero aceitar ou não aceitar a derrota, mas eu acho que, a gente perder, porque os alemães jogaram melhor, ok, mas a gente não pode perder, porque eles quiseram mais, então a gente vai ter que querer mais do que eles, eu acho que o jogo ali na quadra vai ser equilibrado, e a gente tem que querer muito, brigar muito, e para conseguir essa vitória, é um jogo difícil, mas eu acredito muito no nosso time, eu acho que a gente tem, tem boas chances de sair com uma vitória. Para encerrar, Jaime, obviamente enfrentar a Alemanha, aí no Rio de Janeiro, te traz grandes recordações, 30 anos atrás, você com uma equipe espetacular ali, Luiz Mata, Cassimoto, Fernando Roese, viveram grandes emoções aí no Rio de Janeiro, batendo a Alemanha, que veio com o Boris Becker, que era uma grande figura do tênis alemão do momento, então me conta, como é que são as suas emoções, as recordações desse momento tão histórico vivido pelo tênis brasileiro? Aquela participação contra a Alemanha, ficou marcada na minha cabeça, acho que de muita gente, era um confronto onde as chances do Brasil, poucas pessoas acreditavam, a equipe da Alemanha era uma equipe muito forte, com o Boris Becker, o Stieb, a própria dupla também, com o Eric Yellen também jogando a dupla, era um time muito forte, onde que a gente acho que se superou exatamente nisso, eles tinham grandes jogadores, mas nós tínhamos um grande time, eu acho que cada um ali fez a sua parte, o Nico, o Luiz Matar, o Cássio, o Fernandão na dupla, foram incríveis, o Nico naquele primeiro dia, com aquele jogo incrível contra o Becker, também acho que aquilo fez a gente acreditar que poderia vencer o time alemão, então foram todas, com exceção da dupla que passou por cima, os outros três jogos, tudo maratona, o jogo do Nico também super longo, o meu jogo com o Stieb no primeiro dia também longo, e no último dia com o Marco Zoic, acabou sendo mais de cinco horas de jogo, então maratonas ali, e ali, como eu falei um pouquinho antes, a torcida foi fundamental, acho que foi muito importante, de estar apoiando o Brasil o tempo todo, cantando, olha, são momentos que ficaram marcados na minha cabeça, e que sempre vão ser lembrados com muito carinho, nessa vitória contra a Alemanha. Jaime de Oliveira Oncins, capitão brasileiro da Copa Davis, um dos maiores nomes do tênis brasileiro profissional, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil, vamos todos desejar grandes jogos lá no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, e principalmente que tenhamos muito sucesso. Boa sorte para vocês, um grande abraço. Valeu, obrigado, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar participando aqui do podcast com você, e vamos lá, vamos torcer, vamos torcer, tem um momento importante aí para a gente, o tênis brasileiro, e vamos ver se a gente consegue essa vitória, que eu acho que isso aí pode dar uma impulsionada em todo mundo. Valeu, abração aí para vocês. Este foi o podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsim.